Uma vez ele veio para Brasília e foi a vez, inclusive, que eu tive que ajudá-lo financeiramente para ele vir para Brasília, porque ele não tinha recurso para vir para cá, em que ele disse que ele teria provas para poder apresentar e que teria serviços a oferecer para o partido PL. Então a gente levou ele até o Valdemar da Costa Neto, a gente fez uma reunião e nessa reunião, eu já sabendo de que ele era, enfim, uma pessoa que tinha bastante conhecimento nessa área, mas que eu não sabia como ele estava naquele momento, em que aspecto ideológico ele estaria naquele momento, eu fiz assim que não para o Valdemar, por trás, para ele não contratar. Ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia, a conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro. É mentira o que disseram a respeito do telefone que eu teria colocado um chip novo e etc. Nunca fiz isso, nunca liguei o presidente Bolsonaro para falar sobre qualquer tipo de assunto relacionado a isso. Então, a impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente através de mim, pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente. E isso não vai acontecer porque não existe, primeiro, nenhuma, absolutamente nenhuma prova e nada que tenha sido feito a pedido do presidente em qualquer coisa. A única coisa que existe é que, depois de tudo isso que aconteceu e após as eleições, inclusive, há um pagamento de 3 mil reais de um, hoje é funcionário meu, mas na época era só prestador de serviço, no mês de novembro. Então, como é que eu poderia ter pedido uma fraude das eleições no mês de novembro depois de já ter acontecido? Então, os fatos já provam que as coisas não batem. O que eu tinha contratado, o que eu tinha subcontratado através dele foi o pedido de uma ligação das redes sociais minhas com o meu site. E que ele próprio já falou algumas vezes na imprensa que ele não conseguiu terminar, não conseguiu fazer. Então, teve aí a tentativa de trabalhar com ele, mas, infelizmente, não deu certo. Ele me parecia uma boa pessoa, arrependido do que tinha feito no passado, mas, nada além disso.